Oi, Juca. É seu filho? É a sua filha. Hein? Parabéns! Ei, que linda. Você tá escrito aí, hein? Será que dá alguma pista onde essa mulher tá? Pode eu te dar um bom emprego de dublê para viver. Você está dos Unidos com tua hija. Action! Leandro Rassum, como você nunca viu. A minha mãe tem que conhecer a mãe. Não se aceitam devoluções. O que você está em inglês? Juca. Mr. Junker. Não que não, Juca. 31 de maio nos cinemas.